No início da semana nós recebemos ligação do pessoal do Junior Team, o Carlos Sérgio é um professor que eu já tive a oportunidade de ser preparador físico dele e a gente criou uma amizade desde então e a gente sabe da dificuldade que os times da segunda divisão tem para conseguir essa reta final de preparação para a competição. Então, ainda por cima do nosso grupo, além do nosso grupo estar um pouco mais enxuto, optamos por fazer esse jogo treino para ajudar companheiros nossos do Junior Team e claro que para não nos prepararmos para uma partida difícil que teremos no domingo, então é claro que com um adversário motivado que inicia um trabalho o esforço é maior e isso é importante para que nossos jogadores voltem no foco para a partida de domingo. Vai ser um negócio diferente o jogo contra o Atlético? As duas equipes relaxadas ou não? Eu penso que não, eu acho que o Atlético é um time da elite nacional, é de equipe que já disputou até competições internacionais, ter um plantel de qualidade, independente se resolver poupar alguns jogadores, jogadores que entrarem também vão ter oportunidade de mostrar sua qualidade e nós estamos indo na capital jogar contra um grande, o que nos serve de motivação e estamos seis partidas sem perder e queremos terminar a competição e continuar somando pontos. Bem, você está mostrando o seu trabalho, né Richard? Jogadores também e joga no grande centro, onde de repente pode ter alguém olhando, né? Acho que é mais ou menos por aí também, né? Não vai para lugar nenhum, é bem verdade em termos de classificação, mas tem um futuro aí para se almejar, você, jogadores, de repente isso também interessa a todos, né? Sem dúvida nenhuma, nós somos profissionais e sempre que temos a possibilidade de mostrar o nosso trabalho em grandes centros, isso é uma motivação a mais, mas acima de tudo é concluir um trabalho que foi feito, onde o grupo mostrou o profissionalismo desde a minha chegada e conseguiu com uma rodada de antecedência alcançar o objetivo principal, que era garantir o ACP na primeira divisão, mas tenho certeza que na partida de domingo os jogadores também vão estar centrados e a expectativa é que possamos fazer um bom jogo. Ô Richard, desde a sua estreia aqui contra a Apongas foi sob pressão, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar. Esse domingo não é bem assim. A impressão que se dá é que o time vai até apresentar melhor do que se apresentou em várias outras partidas aqui, inclusive sob pressão? Eu acho que os dois lados. É claro que quando se tem a pressão maior, a ansiedade aumenta e o erro pode vir a aumentar, mas é claro que quando você está sob pressão, você também acaba tirando algo a mais, sabendo da necessidade de se entregar de corpo e alma. É claro que a gente tem conversado bastante na semana justamente para procurar esse equilíbrio, de relaxar sim, diminuir a nossa ansiedade, mas também não deixar com que esse relaxamento faça com que a gente diminua a intensidade de jogar, a vibração de jogar, porque vamos enfrentar uma grande equipe e temos que ir lá com o que temos de melhor e cada um se entregar em pró do melhor. É verdade que a gente fala em futuro, mas muitos desses jogadores já têm emprego aí também. É outra também situação que você também tem que trabalhar, né? Os atletas de futebol hoje em dia são jogadores que a cada hora, infelizmente, principalmente aqui no Paraná, estão defendendo uma equipe, porque é um calendário enxuto das equipes do interior, então as equipes que não atingem a classificação de Série D são obrigadas a desmantar os seus plantéis e as equipes da segunda divisão vão em cima de profissionais de qualidade, e aqui nós temos vários profissionais de qualidade, eu tenho certeza que vários deles aí estarão trabalhando não só na segunda divisão do Paraná, como em outros estados, então, mas enquanto não terminarmos, nós temos que sempre estar no foco do ACP, hoje somos funcionários do ACP e temos que honrar a camisa que vestimos e tenho certeza que no domingo nós vamos fazer um jogo que realmente honra a camisa do ACP. O time é o que começou o treino com o Júnior Tim, aquele do primeiro tempo? Essa semana tivemos pouco tempo para trabalhar, até porque representamos na quarta e a quinta foi de muita chuva, hoje fizemos o amistoso, ainda temos amanhã para realmente definir a melhor formação, mas com certeza não muda muito disso, a base é essa, se mudar é no máximo uma peça, mas com certeza a base é a que trabalhou na equipe de hoje. Bom, falando futuro, e o Richard, já tem alguma coisa? Não, eu não, primeiro que sempre quando eu estou no trabalho eu evito conversar de trabalhos futuros enquanto não concluo um trabalho e dessa vez até pela proximidade das competições do nosso estado, todas as equipes de segunda divisão já estão definindo seus plantéis com comissões definidas, então o meu foco é terminar o projeto aqui do Paranabaí, descansar alguns dias depois de muita pressão e de muita ansiedade e aguardar as propostas surgirem para que daí sim a gente possa voltar a trabalhar e voltar a se empenhar. Bom, de qualquer forma o seu balanço é muito positivo, né Richard? Eu acho que fica uma imagem boa de todos nós que compramos essa divisão de acesso em nove jogos que nos determinamos a fazer e em virtude de toda aplicação que tivemos, conseguimos em oito partidas definir a permanência, então é claro que a gente se sente com o dever cumprido, é gratificante, mas sabemos que no futebol a cada dia nós temos que provar nossa qualidade e é dessa forma que vamos trabalhar para cada dia, procurar demonstrar ainda mais qualidade para poder abrir novas portas. Ok, sucesso para você e boa sorte lá na Vila Capanema. Eu agradeço, agradeço a vocês da Rádio Paranabaí que sempre tiveram carinho desde a minha chegada, é sempre bom reencontrar amigos e a gente agradece, mesmo em momentos difíceis, a gente fez alguns pedidos para vocês no nosso dia a dia aqui, vocês sempre nos respeitaram, entenderam a nossa forma de trabalhar, então só tenho a agradecer a vocês que foram parceiros nesse momento de muita dificuldade e que nos deu mais força ainda para que conseguíssemos atingir o objetivo.